Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Mirage. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Eu preciso libertar os rebeldes detidos na guarnição interna, eles estão aqui, a chave das celas está com o carcereiro, cuidado, ele é mais perigoso do que parece. Alguém preso ali me deu a informação, vim até aqui pra nada, o Ali em vez de me avisar está aí com essa cara de idiota e eu preciso agora encontrar a chave que está ali. Bem fácil encontrar a chave, uma coisa é saber onde a chave está, outra coisa é conseguir pegar a chave. Vamos ver se vai ser fácil. Já aproveita e deixa seu like aí no vídeo, não esqueça, hein? Eita nóis, já vi ali. Então deixa seu like no vídeo, inscreva-se aqui no canal, você que não está inscrito, CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engel, Léo ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. Continua a jornada com o Basim, o muçulmano Basim, estava falando até pra vocês no meu vídeo passado sobre como foi importante o Califado Abásida do ponto de vista da ciência, como eles incentivavam a ciência, pagavam bem para os cientistas e os árabes acabaram desenvolvendo bastante a matemática, a álgebra. A álgebra é criação, pô, sem álgebra, nossa senhora, não faria nada hoje sem álgebra. Pra quem usa, é extremamente importante a álgebra, a análise combinatória, a trigonometria, então eles evoluíram muito. E nós hoje, nós calculamos como calculamos graças aos árabes. Os algarismos que nós utilizamos são os algarismos chamados indo-arábicos. Várias sociedades criaram seus algarismos, criaram seus números, os egípcios, por exemplo, pra eles fazerem contabilização conforme as sociedades foram crescendo, conforme as civilizações foram aparecendo, e eu já falei sobre isso, as civilizações apareceram no mundo próximo aos grandes rios, Rio Amarelo na China, Rio Ganges na Índia, Rio Tigres e Eufrates aqui nesta região onde nós estamos, na Península Arábica, Rio Nilo no Egito. Então, conforme a gente desenvolveu a agricultura, conseguimos nos assentar e começamos a criar civilizações, a população foi crescendo, foi preciso administrar. Quando a gente começou a trabalhar com a agricultura e nós focamos também a nossa alimentação em poucas coisas, então era muita gente pra alimentar com pouca diversidade. Claro que você tinha peixes, tinha carne, tinha frutas, tinha várias coisas, mas boa parte da alimentação era baseada em vários países no passado, era baseada no que a gente chama de graminídeos, trigo, por exemplo, cevada, por exemplo, entre outros. Então, você tinha que plantar, colher, e como você não colhe todo mês, é normal você ter um período de colheita no ano, você tinha que armazenar toda aquela colheita e aquilo tinha que durar o ano todo. Então, você tinha que fazer cálculo, você tinha que registrar informações. Então, imagina o seguinte, se você recebe seu salário geralmente mensal, aqui no Brasil, todo mês você recebe o seu salário. Imagina que você recebesse o seu salário de forma anual, você recebe seu salário uma vez por ano, em vez de receber todo mês, contando que no país não tem inflação, quem dera, né? Mas contando que no país não tem inflação, e você não vai ter aumento de salário e nada, então não faz diferença, a quantidade que você vai receber vai ser a mesma, você recebendo mensalmente ou recebendo uma vez por ano. Mas administrar o salário você recebendo uma vez por ano é mais complicado, requer muito mais controle emocional da pessoa, é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Então, você precisa calcular, você precisa registrar. E é um dos motivos que os números apareceram, que a escrita apareceu ao redor do mundo, porque as civilizações apareceram, foram crescendo, você tinha muita coisa ali para você gerir para muita gente, e você precisava registrar as informações, você precisava fazer cálculos. Então, a escrita e os números apareceram basicamente por causa disso, por causa do início das civilizações, as grandes sociedades foram aparecendo. Por um S.A. ali também vou te falar, meu, não sabe matar ninguém na surdina, já começou outra confusão ali, o miserável. Então, os egípcios, muito antigamente, eles tinham seus próprios números, que era um sistema de números baseados em cordas, que eles utilizavam. Então, você tinha uma corda reta, avalia 1, uma corda curvada valia 10, e uma corda cruzada valia 100. Então, você queria fazer 111, era uma corda cruzada, uma corda curva e uma corda reta. Você tinha 111. 111, perdão. Seus homens estão livres. Agora, preciso encontrar o Asif. Há um sinal de fogo bem acima daqui. Quando é aceso, aciona um alarme na guarnição toda. Os guardas virão até nós. E eu vou entrar na sala dele quando ele estiver sozinho. Tudo bem. Vou acender o fogo. Não se esqueça do nosso acordo. Não esqueci. 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 Vá! 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 Hey! Não vai demorar! Vá! Oh! Hmm... O que faremos? Estamos cercados! Silêncio! É nisso com você, depressa! Os Indique, Ali e os rebeldes dele atacaram a Guarda Estrada. Quando cruzarem a porta, dê um jeito de passar e é entregue ao Califa. Protege-se! Sim, Saíbe! Calmo e inabalável, até quando aquado. Merece o nome de Almarte Huar. Uma pena... Não é irônico? Era de uma águia que caiu do céu? Um símbolo de liberdade. Uma palavra que você não usa com frequência. E nunca mais vai usar. Oh! Então isso é liberdade? Mesmo assim... Não vejo outra saída. Não vejo outra saída. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Era posicional Só que isso atrapalhava em alguns casos Que eu já até Deixa eu falar aqui com o Povinho e eu já explico pra vocês Bom, Naje Parece que deu certo no final das contas Não foi fácil convencer a sede Mas eu fui persistente Com treinamento, as minhas mãos ficarão firmes e letais Se for atrás do seu objetivo com esse entusiasmo Com certeza terá êxito Obrigado por me pôr no caminho certo, Bassin Tome isto como sinal da minha gratidão Ah, vejo que nossa nova sede de Abacia É bem protegida por um Rafi que alerta e ativo Bassin Você me assustou Eu só estava lendo um pouco de poesia Oh, de quem? Da poeta da corte, Saidat Arib As palavras dela são como o canto dos pássaros do paraíso Ah, sim, já li o trabalho dela Minha amiga Nihal e eu costumávamos entrar na Casa da Sabedoria quando éramos jovens Passávamos horas lendo sobre deuses e jeans Sempre gostei desse lugar A Casa da Sabedoria A Casa da Sabedoria não é mais o que já foi um dia Isso mesmo, vá até lá e descubra o que aconteceu com ele Farei, farei isso Olha só que legal Que legal, a Casa da Sabedoria é um dos geniais Apareceu zero Então, os babilônicos já usavam um sistema parecido com o nosso Onde você tinha essa forma posicional de expressão dos algarismos Dependendo da posição ele vale mais ou vale menos O árabe como unificador cultural Olha que bacana Então temos um artefato ali Que existe Que está ali do lado direito da tela Opa Quase que eu derrubo tudo aqui Ah, mais um do Museu Metropolitano de Arte nos Estados Unidos Tudo vem de lá, inacreditável E temos aqui agora o Alcorão Azul, hein Olha, para quem gosta de azul Temos um Alcorão Azul aqui Existe o Alcorão Azul, claro, né Tudo que está aí existe É um, na verdade, é um manuscrito Tem um manuscrito do Alcorão Do século IX Século IX Final século IX, início do século X E... Foi escrito, né Nesse... Nesse fundo azul como vocês estão vendo Aí, ele é decorado Esse Alcorão Azul Ele é decorado com ouro e prata Então vocês viram ele dourado, muito bonito E ele foi feito Decorado com ouro e prato Num papel Que esse papel era colorido com azul meio escuro Um azul que eles chamam de Índico Bom, continuando O que eu estava falando Já até esqueci de novo o que eu estava falando Ah, tá Eu lembro quando eu fazia... Eita, nós Mais um... Mais uma informação aqui Códice atualizado Do século VIII Bagdá Ah, olha que legal Não, 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 não Realizar traduções eram persas ou sírios Quem quiser ler tudo Só pausar aí Caixa de pena com tinteiro Do século IX Ou século XI Nishapur, Irã Também do Museu Metropolitano de Arte Em Nova Iorque Nos Estados Unidos Era um lugar Tipo uma caixinha aí Que você... Que a gente tem hoje, né Pra guardar a caneta E aí guardava as penas e a tinta Pra escrever Muito legal Então, quando eu lembro que eu era moleque Eu escrevia programação Quando a gente escrevia Você tinha que identificar os espaços na programação Pra não confundir Porque dependendo da letra da pessoa Às vezes o espaço era muito pequeno Você não sabia que era um espaço A gente colocava um símbolo Onde era o espaço O símbolo era um B Ao contrário, cruzado Significava que ali tem um espaço O zero, ele meio que nasce como um símbolo Para um espaço O espaço vazio, nada O zero é o símbolo do nada Olha o que temos aqui Então o zero, ele aparece com o símbolo do nada O zero Ele cria uma baita De uma confusão Um problema na matemática Primeiro, o zero Se ele é um nada Ele não é número Se ele é um nada Ele não é número Mas não Depois ele foi considerado um número O zero é um número É um número par, inclusive E é um número natural, inclusive E é o único número natural Que não é positivo Porque se ele é zero Ele não é positivo Nem é negativo Ele é zero Então o número que é natural Mas que é nada Que não vale nada Que é par Mas não é positivo E também não é negativo Você criou tanta confusão Demorou Para o zero ser definido como um número Demorou bastante E aí você tem um número Que é um número Que você não pode dividir Nada por esse número Você não pode fazer divisão por zero Você pode dividir zero por alguma coisa Mas não pode dividir alguma coisa por zero Você divide alguma coisa Coloca Faz uma divisão por zero Na sua calculadora Até a sua calculadora Se atrapalha Ela parece um erro Se você tentar dividir por zero Então O número zero Ele é um número meio que Mágico Se você for pensar Porque o zero Ele fundamenta Essa base Essa base decimal Que a gente usa Que não precisava ser decimal Mas ele fundamenta O zero fundamenta Ele dá força Para essa base decimal Então no geral A gente usa zero Como multiplicador por dez Então se você tem um Se eu colocar o zero À direita Ele vale dez vezes mais Dois zeros à direita Cem vezes mais Três zeros à direita Do um Mil vezes mais Ele vale mil Se eu coloco o zero À esquerda Claro que a gente convencionou A crescer uma vírgula Mas quando você coloca o zero À esquerda Você tem 0,1 O um vale dez vezes menos 0,01 Cem vezes menos Então o zero Ele acabou se tornando Na matemática Um multiplicador por dez Porque nós utilizamos Esses algarismos posicionais O número vale mais Ou menos De acordo com a posição O zero Ele poderia ser um vazio Também E você ia ter Esse multiplicador Por dez Porque na verdade Se você for ver Não é o zero Que é o multiplicador Por dez É a posição Que define Se ele vale dez vezes mais Dez vezes menos Porque a gente usa Esse sistema decimal Não precisava ser decimal Nosso sistema de cálculo É baseado no dez Poderia ser baseado no doze Que muita gente acha Inclusive até Mais interessante Então o zero É um número inteiro O zero Não é positivo Nem negativo E o zero É incluído Como um número natural O nada É natural Eu não sei se o nada É natural Eu não sei se o nada Pode existir O nada Pode existir No nosso universo Eu não sei Sinceramente Então eu não sei Se o nada Se o zero É natural Se o nada É natural Mas o zero Foi considerado um número Demorou Mas foi Como eu falei O zero Causou um monte De problemas Na matemática Esse número zero Por isso que a gente Não tinha zero antes Então os egípcios Não tinham zero Os romanos Não tinham zero Aí esses Indo-árabes aí Resolveram aparecer Com esse zero E isso levou séculos Isso acarretou séculos De discussões matemáticas O que é o zero? Porque a princípio O zero Ele veio ocupar O lugar do nada Nesse sistema posicional Onde dependendo da posição O número vale mais ou menos O zero Assim como Quem lembra desse B Quem já usou esse Bzinho cortado Em programação Um Bzinho ao contrário Cortado Quem já usou isso aí Escreva aí no campo de comentários Deixa seu like Claro Escreva aí no campo de comentários Então do mesmo jeito Que esse Bzinho apareceu Para ocupar espaço vazio O zero apareceu Entre os números Assim como o Bzinho cortado Na programação Só que ele criou Um monte de confusões Então trouxe um baita Do problema matemático Da divisão por zero Que a gente acaba resolvendo Com limite Por exemplo É um jeito de resolver A divisão por zero A gente resolve com limite Meio de raspão Mas deixou uma cicatriz feia Acalmem-se O incêndio foi pequeno E já foi contido A maioria dos livros Está a salvo E o perigo já passou Senhor Como o incêndio começou Senhor Fazio farrinho Está velho Velho como a casa Da sabedoria Que ele controla Perdoe-me Ustade Acho que me precipitei Posso ajudar? Não O fogo foi extinto Oficina aqui Mas não tenho falado Com ele Ultimamente Que a paz Esteja com você Senhor Eu já vou Ainda preciso encontrar Ahmad ibn Musa Mas eu também Devia falar Com o cuidador De livros Na biblioteca Basim Ei Nove dedos Aqui Nihal O que você tem aí Ladrazinha Um livro Consegui salvar Pelo menos um No incêndio Se descobrirem Que você roubou Vão cortar Um dedo Não Espera Vão cortar A mão toda Não é Engraçado Então não Ria Tudo bem Você está Daquele jeito E eu tenho Coisas a fazer Nada que seja Da sua conta Ah Segredo Dos ocultos O que vai fazer Dessa vez Esfaquear Roubar Esfaquear E roubar Essa é a sua Especialidade Nihal Só porque Você perdeu Um dedo Não quer dizer Que perdeu O jeito Todas essas Ferramentas E livros Parece que é a sala De Armand Mas onde ele está? Códice atualizado De novo Método científico Olha que legal Só para constar O Alcorão Azul Estava dizendo ali Que estava no Museu de Arte Museu Metropolitano de Arte Nova York Mas você tem aquele Alcorão Azul Lá em vários museus Em vários países Porque eram várias folhas Eita Apertei errado O Alcorão Azul Ele tem várias folhas A maior parte Nem está nos Estados Unidos Então tem no Egito Tem vários lugares A esquerda A esquerda Um almofariz de bronze De 12 dados Com acabamentos de animais E painéis com padrões vegetais Século XI ou XII Do Afeganistão Cortesia de Shangri-La Museu de Arte, Cultura, Design Havaí Legal Na direita Um recipiente esfero cônico Para uso químico Do século XII Do Iraque ou Irã Está no Museu Do Instituto de Mont-Árabe Philippe Maillard Paris, França Olha que legal Esses artefatos São muito bacanas Muita coisa legal Que a gente encontra aqui No jogo Bom gente Basicamente era isso aí Que eu queria mostrar Hoje para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado mesmo pelo like Não esqueça De deixar seu comentário E compartilhe esse vídeo Você que gosta De um trabalho diferenciado Informativo Apresente a CJBR Para os seus amigos Que eu tenho certeza Que eles vão gostar Eu preciso fazer Uma investigação por aqui Faço essa investigação Aí no próximo vídeo Legal Está pela primeira vez Na Casa da Sabedoria Inclusive achei um livro Que eu preciso devolver Aqui para uma pessoa Aqui na casa Tudo é certo No próximo vídeo Eu devolvo E mostro para vocês O que vai acontecer Já descobriu uma dica aqui Bom Então é isso aí meus amigos Valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau